Olá pessoal, continuamos a monitorar tudo o que acontece em relação ao Covid aqui na nossa cidade. E ontem nós recebemos uma confirmação que eu passo para vocês hoje de um caso positivo da variante Delta aqui na nossa cidade. Trata-se de uma paciente de 32 anos com sintomas leves e que não necessitou de internação hospitalar. A Vigilância Epidemiológica já monitorou tanto o paciente como todas as pessoas, os familiares, e as pessoas com os quais ela teve contato durante o processo da doença. Estão todos bem. Essa paciente tinha tomado até contrair a doença, no mês passado, apenas a primeira dose da vacina contra a Covid. O paciente já está recuperada e vou dizer uma coisa para vocês. É um procedimento normal encaminhar amostras para a Secretaria de Estado da Saúde, para que ela faça os exames corretos, onde quer que seja, para poder ver se aqui está ou não circulando alguma variante nova ou uma variante diferente do vírus da Covid. Fizemos isso e esse monitoramento gerou essa informação de um resultado positivo de ontem, que eu estou mostrando para vocês hoje. Fizemos um levantamento, olha, dos índices de internação de tratamento de Covid nos hospitais e nos prontos-socorros aqui na nossa cidade desde o começo de agosto. Por que nós fizemos isso? Para avaliar se a presença da variante Delta aqui na nossa cidade causou ou não um aumento nas internações hospitalares ou no número de positivos. E aí eu tenho aqui alguma coisa para vocês. Os índices permanecem estáveis até esse momento. Então ela não teve repercussão nenhuma em função do número de pacientes positivos ou internados. seguimos monitorando de perto a pandemia na nossa cidade. E eu peço para vocês, não relaxem nos cuidados. Use máscara, use álcool gel. Não deixe de tomar a sua dose de vacina e principalmente, não aglomerem. Não permaneçam em locais onde tenha muita gente sem máscara, sem os cuidados. Ali não é um local seguro. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus.